Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de curso. E aí, vamos tentar moda? Domingão, gente! São 7 horas da manhã e eu já estou aqui no ateliê esperando as alunas chegarem, porque hoje é o módulo 2 do curso de mulagem e costura de noivas. E o módulo 2 é justamente a parte em que elas estão costurando os vestidos. Ontem foi o primeiro dia, hoje já o segundo e o último dia, então já está terminando. O que é muito triste porque as meninas também estão amando esse curso. Gente, tá sendo muito gostoso, tá sendo maravilhoso, tá sendo mais legal do que eu esperava, inclusive. Porque as meninas são espetaculares, não tem nem o que falar. Vocês não têm noção das coisas que vocês vão ter, não são que vocês vão ver agora. Dos vestidos que elas fizeram ontem. Lembrando que no módulo 1 elas fizeram a mulagem do vestido, né, em que elas criaram, desenvolveram o vestido. E agora no módulo 2 elas estão costurando esse vestido que elas mesmas desenvolveram. Então todas as criações que vocês vão ver aqui hoje, tudo delas, gente, tudo da cabeça delas. Enfim, gente, vamos lá acompanhar então o dia. A Lina já está chegando, porque eu já estou vendo ela ali. Um beijo, vamos lá, acompanha o dia com a gente. Meninas, fala aí, bom dia! Bom dia! Todo mundo acabou de chegar, já estamos começando aqui o segundo dia do curso. O segundo módulo, no caso. E, ó, já está todo mundo aqui nessa etapa maravilhosa, né, gente? Super legal! Quer alinhavar na cavalinha e depois cortar em volta, ó. A Deise já está alinhavando. Todas as partes da modelagem dela. A Laís já está lá na máquina, está adiantada. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, final de dia, estamos acabando. Olha o que a Laís está fazendo. Aqui é o passante, que ela vai fazer a amarração na parte de trás do corset. Maravilhoso. A Lina está passando o vestido dela com as costuras abertas. Quase no final da nossa aula. Olha lá as três, não estão querendo vir tomar chocolate. A Marta já está aqui, né? Estão perdendo, está quentinho. A hora do chocolatinho. Está quase acabando a aula. Gente, vocês estão felizes? Está acabando ou vocês estão tristes? Tristes. Não é só porque está filmando, né? Não. Ai, que bom. Vou saber. Chegamos no final de mais um curso. Todo mundo com o seu vestidinho do lado. Gente, estou muito orgulhosa de vocês. Vocês foram maravilhosos. Ué, peraí, cadê o vestido da Deise? Ah, acharam que é o meu vestido, né? Infelizmente não, bonitas. Acompanhe no canal da Lia, porque o meu vestido vai vir no terceiro módulo. Uhul! E é isso, gente. Final do módulo dois do nosso curso. Vamos lá todo mundo com carinha triste. Infelizmente, acabou. Muito chateadas, né? Infelizmente, acabou. Mas teremos o terceiro módulo, como a Deise já falou pra gente. Já deu spoiler. E vai ser muito bom. Firme e forte. Todo mundo tá aqui. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. Tchau!